Amor, eu quero te dizer que nada Vale mais do que a minha sentada Eu tô dizendo na tua cara Amor, eu sempre fui desse jeito Mas deixa de ser assim Eu tô dizendo na tua cara Volta pra mim Hoje me finge que cê tá louca Desse nosso jeito, mas não é porque eu já tenho Que eu não posso, mas nem já tô com o teu